Porra dela! Enquanto ficou sete anos parada... Então, comigo... Ela vai ficar... Como? Um dia jogando! Ela, o George, tá aí! Se você fosse chover um pastel agora, o que você pegaria de qual sabor? Pastel de frango! E? Catupiry? Pastel de... É... Frango e queijo! Frango e queijo? É! E o outro? Ganhei um ovo! Pô, mano, eu curto muito pastel só de queijo! Beleza, Kofi! Mas a chance de eu comer um pastel só de queijo e morrer é muito grande, você não acha? Piora o óleo aí! Mas que microfone é esse? Porra é essa? O cara ganha cinquenta mil por mês, Jocker! E tem essa qualidade de micro aí! É isso! Mas aí... Ninguém entendeu nada que ele falou, mas tá bom! O detalhe não falar o mínimo é muito! Eu só entendi que ele parece o Wally! Fácil! Fácil! Vem o ovo aqui pro cara, mano! E nem acabou o zp! Olha só! Fácil! Demorou? vai pagar quanto tem dinheiro para gastar com CP não, maluco calma, respira, relaxar novinho, agora vai, esse servidor aqui agora vai só ter HK na bolsa, mas aí tu vai olhar e falar, porra esse cara é pobre mano, ele tá usando HK na primeira aí, já veio outro ovo já ganhei dois ovos, hein, Tene eu acho que você é um cara meio goloso já não é mais monobola, pelo menos tem dois ovos na coma ganhou uma nave olha pãozinho, você já foi melhor na estética, hein, parece que tá cansado mas eu tô caralho 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 aí ó, uma flashbangs caralho, mas só tá ganhando as utilitárias, velho toma no cu cara, não tem uma arminha que atira, velho não ganha uma arminha que atira pro cara lá no rabo caralho, pega essa conta, deleta caralho, como assim nada, mano, já ganhei três bagulho aqui tá bom, mas cadê uma ciboy que eu acorde comigo pô, mas ele já tem, mano tá coitão entendeu ele só, ele parecia um desenfeite já me desculpa o senhor me desculpa você me perdoa aí ó, ganhei um coelhinho, você tem poder de parada, tá vendo já dá pra ele tiltar os caras aí já ganhei mais aqui do que na tua conta, velho caralho, os outros na rank mas corriso na orelha é, ó correto olha ó, bota a mochila ali e orelhinho de coelho, aí tu vai pra rank e desce coelho PDP, acabou não, vai você vai ser o homem da playboy cara primeiro filho da puta que tem contra ele ser horroroso mas tem quantos EP aí? ganhei outra flash ganhei um leque, ganhei um Meister porra gente vocês tem que entender que tipo assim a conta não quer ciboy aqui nem cult foda-se é esse meu veredito, mano a conta não quer arma que atira, velho não quer aí eu tô não, Terny, mas papo reto, velho eu acho que eu tô ganhando mais coisa do que eu esperava aqui, velho é por mais que não tenha essas armas boas pelo menos aí já pode desmontar até é aí outro leque, ó vem mais, moleque eu acho que eu já ganhei uns 3 leques puta que pariu outro leque, caralho, mané tá com calor, hein tá com calor, hein, filho porra mas assim você ganha mais 6 leques pra ele e já pode ter uma só tudo, né dá pra equipar um leque em cada bag já, mano caramba, velho teve uma aí que veio olha isso, velho ó, vamo lá, Terny 4 leques 2 ovos 2 stairs e 2 bang porra quer mais que isso? precisa de mais nada esquece é todo estourado, mano esquece procura aí procura aí procura aí ué, mané teu povo é maluco os caras comem qualquer coisa no chão que invenção qualquer coisa que veio tapou na boca aí aquela barrinha brilhando ali vai me dar o poder vai me dar o poder vou virar o Hulk primeiro ganhando vendo aqui carai, mano você quer duas, pá porra Terny, já fiz a porca, hein viado vai ter tudo isso aqui a ciborgue e a coach, mano tá vendo, Terny? porra, vem vem com o pai, Terny aqui, ó aqui, ó eu já mandaria essas flechas aí, Terny, ó aí, Terny, ó aí, Terny, ó aí, aí, Terny porra tu quer mais que isso? quer mais pica que isso, porra, Terny destrinchei, Terny aí e ainda tu vai ter como? e outro, e digo mais e digo... não, calma aí não terminei eu não terminei aqui agora mais ó ó, Terny, ó ainda vai ter anti-flash, anti-smoke, Terny pra sempre, Terny carai, Terny quer mais que isso, Terny dois mil dias, Terny porra, Terny calma, é eu, né é outro patamar outro patamar, mané muito assim, mano entendeu, Terny acabar o jogo e ainda, ó e ainda, ó não acabei digo mais, mané e digo mais dá pra você ainda, ó tem um trocanique 12 mil zp ainda sobrou aqui pro senhor entendeu aí tu vai entrar no meu clan e botar tag ainda olha aí, Terny que... que sim se quiser sim, mano se quiser sim ah, 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 ah eu Transcrição e Legendas por Quintena Coelho